A F.C.U. de todos os alunos que eu tenho Imperatriz meu pão de reche A minha mais pior paixão E está chegando a escola da minha vida Canta forte Imperatriz Chá, chá, chá do do labião Chá, chá, chá do do labião Quando o leiro arrasta chegava pro lado O cachorro solte o piado e o gato o barril Vendo chá, 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 chá Chá, chá, chá do do labião Chá, chá, chá do do labião Quando o leiro levanta a poeira do chão Lamentando a sua boca pra baixo, sim, senhor Levanta pouco, começou o alvoroço Sapo, caí, se prepare pra ver ver E lá vem ele, se achei minha gente Com a nação de um pote imenso Hoje um puro vai comer Vá pra que importa, fura e ninguém se cura Bala voando nas alturas pra bater O pistoleiro comandando o cangaço Vai cantando no compasso e ele faz estremecer Chá, 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 chá do do labião Chá, chá, chá do do labião Bandoleiro arrasta a chinela pro lado O cachorro solte o piado O cartulagem do sertão Chá, 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 chá do do labião Bandoleiro levanta a poeira do chão Lamentando a sua boca pra baixo, sim, senhor Tiroteado, foi falado, expomungado Aperreado, estranhou sua reação O satanás não querendo confusão Sabendo que o miserável era o tal de Lampião Pegou o ingresso e sem a negociação Ficou o hino inflamado, passou o fogo de montão E então morreu o meu Zeru Morreu o zapatesa Apreguiça, a luxúria, a vareza E o bicho ruim, mandou chamá-lo bisonbre Vitor, o rico e o alcafone Com a mangueira e seu capitão Botou no azulão Partiu pro céu em busca de acomodação E São Pedro São Pedro Enxotou o cangazeiro sem noção Com a ajuda De São Jorge, São Antônio e São João Disseram Vai baixar no outro lugar Sai pra lá Nem bate, em paz disse isso Conseguiu lhe segurar Sem piedade, sem parida pro vilão Botou pra terra e virou assombração De tocaia na carranca, tamborim ou violão Ou na sanfona de Luiz e do Baião Em vitalino, na cultura do país Na alma da inteira atriz De tocaia na carranca, tamborim ou violão Que coisa linda! Ou na sanfona de Luiz e do Baião Em vitalino, na cultura do país Na alma da inteira atriz Levanta fogo! Levanta fogo! Começou o alvoroço O alvoro de Luiz e do Baião E lá vem ele, se achem minha gente Vai lá sobre o continente Hoje o povo vai bater Faca que corta, murale que me segura Tá lá voando nas alturas pra valer O pistoleiro comandando o cangaço Vai cantando com o papo Ele para os turmaizinhos Chachado! Chachachado do Lampião Chachachado do Lampião Bandoleiro, arrasta a chinela pro lado O cachorro saldo mirado O gato lá de no sertão Chachachado do Lampião Chachachado do Lampião Bandoleiro, levanta a poeira do chão Lamentando a sua dor Cabra macho se iniciou Tiroteado, foi clamar com o excomungado Aperviado, estranhou sua reação O satanás, não querendo confusão Sabendo que o miserape era um tal de Lampião Chegou o ingresso e sem a negociação De punido, inflamado, passou o fogo de montão E então... Volcamento chegou Morreu da padeza Apreguiça O chute a padeza E o bichuco E mandou chamar o bisnome Vindou o currido E ao capone Com a maquerência o capitão Morbando o azulão Batiu pro céu Vai buscar de acumulação E São Pedro São Pedro Enxocou o cangaceiro Sem noção Ajuda De São Jorge, Santo Antônio e São João Disseram Vai marchar no outro lugar Sai pra lá Tempa, diva, desciso Conseguiu me segurar De ser piedade Sem marisa do vilão Vos do pé, perna e virou a sombração De tocaia na carranca, tamborim ou violão Bona, safona, diluí, cheio do galhão E vitalino Na cultura do país Na alma da imperatriz De tocaia na carranca, tamborim ou violão Bona, safona, diluí, cheio do galhão E vitalino Na cultura do país Na alma da imperatriz De tocaia na carranca, tamborim ou violão Bona, safona, diluí, cheio do galhão Presidente, cancha E vitalino Na cultura do país Na alma da imperatriz De tocaia na carranca, tamborim ou violão Peração, nação Neoportenense Vai ser minha revolão E vitória tris, Neoportenense Tem que respeitar o nosso pavilhão